Tipo um carro sem freio na pista Tô no piloto dessa nave selizinha Está lá vista nosso corre não é imprudente Depende do que você entende Se não entende não defende a minha mente Não mente, é quente Escuta lá linha de frente se for pra bater de frente A gente não espera trairagem pelas costas Mas sabe muito bem do que ela gosta E se a vida me propôs essas apostas O vento vai soprar a sua devida resposta Vê se for pra revidar, morrer por gente nossa Tem que ver se eles fariam mesmo pra sair da bota A vida não tá fácil, eu valorizo quem se esforça Usa mente inteligente, não cisca nem se coça Nem força amizade, é raro na cidade Aqueles de verdade tá escasso, é de praxe, mente age Respeita minha história, minha bagagem malandragem De verdade não se cresce, faz sua parte Nos corre, resgate, fiel sem vaidade Desse pandemia, esse hype no bolicho eu faço strike Moleque emocionado, na quebrada tem um monte Os dias na biqueira, já que já dormi no bonde Chamei pelo apelido, me comprou que é pelo nome Mó segurando o pacote, tá se achando super high Mais rap, menos treta 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 Relistência é o título, personalidade, bico na pegada Zica na rua, na mira Que distorce, arrecaça, engata ré e vira Mete marcha aqui o bonde da oeste, fechadão com a maior da latina Perspectivação de progresso, é constante a família Mil fita, quer fechar aqui o resumo da quadrilha É o cheque, old school, original, gangsta rap Vê se não esquece O incidente é assim, na missão do clique vem Em mim, tira dentes, espraiada, morada, Itaim No progresso, tim, tim Atravessou, otário, será o seu fim Disciplina é primordial Preserve integridade, te livrando do mal Encosta e fica tranquilo A loja da irmandade e a quebrada dos amigos Se vacilar Se vacilar, otário, subiu O meu bico é lançamento, tá no óleo O sistema vai sentir o grau do ódio De pesadão, sangue, banha na coragem do grau Ganhando diploma Os menores eca, se liga no papo Não brinca de tiro, não mete o aço Não toma os boy, não ri pros soldados T12, da maior coab da América Latina Mais rap, menos treta 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 Tchau.